No mês de outubro, as entidades Iluminar, Mães de Anjos e Café com as Poderosas devem promover uma série de eventos que visam celebrar a vida. E a comissão organizadora está precisando de ajuda, seja através do trabalho voluntário ou de doação de recursos materiais. Saiba como vai ser a programação e como contribuir com as ações assistenciais. Essa ação vem diferenciada de outros anos e a gente está planejando fazer alguns dias em prol da alegria da vida e comemorar a vida, não dar ênfase à doença. Claro que nós tocaremos em alguns detalhes, questão de prevenção, mas vamos comemorar a vida. E nós planejamos, estamos aí com um planejamento para fazer alguns eventos. O desfile no Teatro Capitólio já está confirmado, também já está confirmado o dia de beleza, que vai ser no Lions Club, e o dia lá no Aquaclube, que será um dia de lazer. Então, para que esses dias possam acontecer, precisamos de colaboradores. E, assim, todos os colaboradores precisam ser voluntariados, precisam ser voluntários. Maquiadores, cabeleireiros, manicures. Este ano a gente está focando aí, pensando em massagistas, esteticistas. Então, para que tudo aconteça, a gente tem que estar junto com outras pessoas. Para mais informações, basta entrar em contato com as entidades que organizam os eventos através dos links que aparecem na tela do seu vídeo. E, assim, todos nós temos que estar junto com as entidades que aparecem no Teatro Capitólio.